Em breve, eu vou Ney Fernandes em todos os botecos do Brasil e nos cabarets também. Agora respeita, que eu sou teu pai. Tua obrigação é vir aqui todo dia de manhã cedo me pedir bênção. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou seu marido e vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou seu marido e vim te buscar. Ah, você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Sou eu quem trabalha e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro e a sua comida. Ah, por isso eu quero e tenho o direito de ter você mulher safada pra mim. Por isso eu quero e eu tenho o direito de ter você mulher safada pra mim. Me respeita, rapaz, que eu sou teu marido. Você tem que me respeitar, assim como eu te respeito. Sou teu marido, não sou teu amante não, viu? Assim, eu tenho um amante, mas eu não sou teu amante. Então você tem que me respeitar. Eu pago bebida pra tu e pra ela, nunca faltou. E não me cobre bom exemplo não. Eu sou o maior exemplo, não foi eu que pago o seu mundo. Então a obrigação de arrumar também não é minha não. Sou eu quem trabalha e pago a sua bebida. Sua roupa, seu carro e a sua comida. Por isso eu quero e eu tenho o direito de ter você mulher safada pra mim. Por isso eu quero e eu tenho o direito de ter você mulher safada pra mim. Ah, eu gosto de mulher mesmo safada. E quando eu chego do serviço, ela esteja me esperando só de bebida. Martins Cideas, o estourado dos paredões. Hoje é sexta-feira, final de semana eu vou sair para brincar. No bar da mocinha, eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar. A sociedade me rejeita, a sociedade eu sei que não gosta de mim. Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Eu vou curtir uma seresta, lá na mocinha ou no esquina 10. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. 10 não, mil, vou curtir uma seresta, lá na mocinha ou no esquina 10. A coisa melhor que há é encher um carro de raparigas. E esquecendo os problemas e as dívidas, ponta a noite por aí de baimba. Final de semana, rapariga apanha pra amar e respeitar. Boa mãe é ser bebo e invocado, segunda-feira lá no Arecanaba. Boa mãe é ser bebo e invocado, segunda-feira lá no Arecanaba. Mais uma vez. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. 10 não, mil, vou curtir uma seresta, lá na mocinha ou no esquina 10. Rapariga é gente fina, raparigas para mim são nota 10. Vou curtir uma seresta, lá na mocinha ou no esquina 10. A parroca batendo uma rapariga, ele tendo um no 96. Duas portas com uma escada e rimba. Sendo calvo e se ele for predeiro, assim como eu sou. Ele é feliz demais, rapaz. Nasceu pra ser feliz. A felicidade não tá dando dinheiro não, tá é nisso. O cara vai ser doidão Master Drive tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Isso aí, galeguinho São vários padrudos Como cartão de memória e pedrajo Bom, 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 Master Drive é muito bom O melhor do Brasil Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresca Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de servir Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho Ela não é rapariga É investimento, com retorno garantido Basta uma hora de servir Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de servir Basta uma hora de servir Ela é sim, seu amare Rapariga sim Pro que? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É a quenga A parte do respeito da mulher alheia, rapaz O quenga é tu, rapariga Isso é vergonha, tu não vale nada Puto Seu amarei, onde se ganha o pão Não se come a carne O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade É que o relógio tá girando, tá girando, tá girando, tá girando Eu tô aqui perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não tô levando nada Eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Rapaz falando em saudade Só me lembro da TV Grobinho Que a Globo tirou pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou chola não Mas raqueia por lá Ainda assisti os clubes da Zui Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Henrique Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas coiaco Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim Por mim já está empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa Eu não vou largar a minha roça Pra mexer com o jogo não Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não Mas ele quebra um gai Então vem isso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola num poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele Depois desse jogo Que eu joguei nesse poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre Na seleção Porque ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Martins Cideiras O Estourado dos Paredões Música Em breve Uma dose Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora Toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora Pra mim E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toque Eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toque Eu chorando agora No som do tecladinho Roberto Só do tecladinho né E o ceresteiro toque E o ceresteiro toque Sinto teu perfume no ar No lençol no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não Roberto Aquele amor Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz No seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração O coração De todo mundo bate Só o meu apanha O que é Roberto? O que é Roberto? Tá chorando? É sofrida demais A música é seu rapaz Essa música é de rocker O coração de... De todo mundo bate Só o meu que apanha O que é Roberto? O que é Roberto? É sofrida demais Essa música é seu rapaz Machuca Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudades de você 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 Rapaz, a coisa mais feia que eu acho é um homem barbudo chorando Pra mim a coisa mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis, hein Segura, formazinho, em todos os botecos do Brasil e nos cabalés também Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço, e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins Martins Cedeas O estourado dos paredões Em breve Evonei Fernandes Em todos os potecos do Brasil E nos cabaré também Tá no grale Chama! Estava tão tristonho quando ela apareceu Segura aí Seus olhos que fascinam logo Estremeceu E os meus amigos falam que eu sou demais Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Um abraço especial Pra minha casa Minha terra querida Meu estado do meu estado do Tocantins Estado maravilhoso Amo demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabe eu não desisto Sou cabra da peste E apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Roberto Ela é o morango do Nordeste E os piqui é do Tocantins Não, piqui é do Goiás, seu irmão Ah, tu é doido, é? Piqui é do Tocantins, moço O pouquinho de piqui que tem lá no Goiás Quem mandou foi o daqui pra lá Mas saiu daqui E eu nasci lá de Goiás, né? E o que é que isso tem a ver? É mesmo, né? Cabaré é bicho também Agora essa aqui Só os raiz conhecem O armazinho é raiz Por isso que eu vou cantar aqui pra você agora Segura Em breve Em breve em todos os cabarets do Brasil e Boteco Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde eu venho não importa Pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada O que eu tenho é quase nada Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Eita rapaz Pensa num bicho pra gostar de moagem É peão, viu? Nunca vi desse jeito Eu falo isso que eu também já fui peão Então Jossu Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar mais um armazinho Vem morar aqui não falta nada pra você Só tem amor Só tem amor Diretamente de São Bento do Tocantins Para todo o Brasil Segura Que essa batada é segura Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acenda um cigarro Dispensa o café Pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Nossa, se não ligar pra mim Eu também não ligo não Eu sou orgulhoso Eu sou nojento Ah, eu sou nojento mesmo Letícia, não me liga mais não Que ela sabe de tudo nada Não é, galera Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da Seresta Inscreva-se no canal Matin Cines Essa música só lembra a mulher que eu tive A Socorro Nós morávamos lá em Goiânia 1982 Eu tive oito Fui mais ela Um dia ela me largou sem ver Sem pra que carregou o menino Aí sim eu fiquei doente Mas foi doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É contra o amor Que a gente cura Vim cura a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vim pra cantar Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos Do Brasil E nos cabarets também Agora respeite Porque eu sou o pai Da seré Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos Do Brasil E nos cabarets também Quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vim Foi pra cantar Teus olhos Tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina Teus olhos Tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina A rosa brotou Em campo minado Uma linda flor Ananetero Estrela Estrela Me chama que eu vou Estrela Me chama que eu vou Você pode até Não gostar De ser esta É seu direito Mas você tem Que respeitar Eu acho que eu sou Até teu pai Porra Teus olhos Teus olhos tem um brilho De estrela Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina Teus olhos tem um brilho De estrela Que me fascina Que me fascina Teu corpo nu Pra lua No meio da rua Me alucina Me alucina Me alucina A rosa brotou Em campo minado Uma linda flor Bananetero Bananetero Estrela Me chama Que eu vou Bananetero Estrela Me chama Que eu vou Em breve Em todos os boteques Do Brasil E nos cabarets também Me respeite Que eu sou jogador Profissional de sinuca Rapaz Tudo que eu tenho Até hoje Ganhei em cima Daquela mesa retangular Um abraço todo especial Para todos os pião Do Brasil Pense num bicho Que gosta de moagem É pião Falo isso que eu já fui um Ainda hoje eu sou Eu sou assim Eu nunca soube Recitar poesias Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho Ouro e nem prata Mas o meu maior Tesouro eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Quero aqui deixar Meu abraço Todo especial Para o meu querido Estado do Tocantins Terra das águas Da natureza Te amo Tocantins Palavras Palavras valem menos Que um olhar Meu coração É quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Um abraço A todos os jogadores De sinuca, barai E dominó Do Brasil Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E o escabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Agora respeite porque o pai da seresta tá online Tô online roteando Cola de mim Que eu arrumo 10 mulher pra tudo Só na portaria da festa Antes de entrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Eu acreditava na sua palavra Leviana 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 Eu odio mentira Eu odio Não gosto Tem gente que vive de mentira Eu Graças a Deus até hoje eu fui ensinado a trabalhar Só na base da verdade Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Oh quem tiver sofrendo se vira Mas o armazim veio e foi pra cantar Então segura essa pedrada mesmo bem no meio dos peitos Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Conduza com teus lábios Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda cinterela Já tá decidido amanhã Eu não vou trabalhar O patrão se vira Tu acha que eu vou largar de bebê bem aqui Numa farra tão boa Eu tô tão certefeito aqui Aí vou sair aqui é porque eu vou ter que trabalhar amanhã Não, 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 não Hoje eu vou beber Amanhã o patrão se vira A empresa é dele Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Você falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz Faz a nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o armazenco, vai te amostrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai dar-se ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é o seu armazenco Quem tá botando pra quebrar Quero aqui mandar meu abraço Pra todos os campireiros do Brasil Os cabra que faz negócio remover Ei, pega prejuízo Mas não desfaz o negócio Mas é que tu falou pra mim Que não queria mais Dançar a nova dança Porque não é capaz A nova dança do arrocha Que eu vou te ensinar Você vai aprender É o seu armazenco que vai te amostrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai dar-se ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é seu armazenco Quem tá botando pra quebrar Venha arrochando Em minha direção Com as mãos na cintura Vai dar-se ordinário E venha arrochando Mexendo devagar Aqui é seu armazenco Quem tá botando pra quebrar Você pode até não gostar de seresto Mas você tem que respeitar Porque eu sou teu pai Essa música aqui é na época Que eu era garoto de programa Puto mesmo Raparigo Não sei como é que diz não Ela é mais ou menos assim Sou teu menino E quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade Minha vida só machucou E agora que a saudade Só mudou de lugar Vem comigo agora Porque é hora de me usar Deixei de ser Garoto de programa Deixei de ser Um homem qualquer Pois eu fiz com você Mil loucuras na cama E o telefone eu peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Pra gente se amar Quem tiver sofrendo Se vira Mas o armado tem que cantar Deixei de ser Deixei de ser Garoto de programa Deixei de ser Um homem qualquer Pois eu fiz com você Mil loucuras na cama E o telefone eu peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar O pessoal chama hoje É acompanhante Não, na época que era eu Eu era raparigo mesmo Eu era Acompanhante pra mim Era aquele que acompanhava Um doente No hospital familiar Porque eu era nojento Roberto, eu vou tirar do cabaré Eu gosto demais daquela mulher Arruma sua mala Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa É que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje A época é uma mulher muito direita Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado Oh Lúcia Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Vem me amar E esqueci Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar E esqueci Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tu também é meu sonho lindo Lúcia Não quer dizer que eu te larguei por causa da Raimunda Que eu não gosto de tu não Amo tu e nosso filho Carlos Júnior Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você, a Lúcia, ela é uma trabalha de costureira Ela que fazia a bainha das minhas causas Eu sou uma da Lúcia Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar E esqueci Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Vem me amar E esqueci Que esse amor não vai ter fim O amor não tem fim não, ainda mais se ela te reembolsa faminha gorda Sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem Lúcia Assim que o moço da fama ia cair Me liga Vamos nós beber uma cervejinha nós dois Ei, essa música aqui ela é boa Eu só lembro de assobiar quando eu ouvo ela Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquei Luan de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Valeu um pouquinho aí Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido E eu juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade e vento bro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu te darei Toda a riqueza de uma vida Oh meu amor Ei Ramon Aquela parte lá que eu cantei errado Tu tem como cortar ou não? Mas já fez errado esse vídeo É mesmo Deixa assim O povo gosta do mal efeito O povo não quer saber de trem muito moderno não O povo quer saber da bagaceira É de brigadinho não É de jogo do bicho Negócio mal feito Perder a aposta Gastar o dinheiro do aluguel com cachaça O povo gosta disso Isso é uma prova vida Martins Cidêns O estourado dos paredões Tu pode até não gostar de ser esta Mas tu tem que respeitar Em breve Em todos os botecos E cabaré do Brasil Quero teu amor agora Não há salda de depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero a tua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Em breve Em breve Em todos os botecos Do Brasil E nos cabaré também Quero flores em vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Eu sou seresteiro com muito orgulho E respeito, rapaz Eu acho que eu sou até teu pai, pô Sorte pros outros hoje em dia É achar uma agiota crente Né? E não bate não Só hora E sorte pra mim Ormazinho É um caminhão de rapariga Tomar lá de frente de casa É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Reais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Reais Expectativas Desleais Ó, quem tiver sofrer Tudo que quer de mim Reais Tu fala assim Fala assim Fuck you Quer dizer Eu te amo muito Meu grande amigo Repete aí comigo Fuck you Quer dizer o que? Eu te amo muito Meu querido amigo Isso Oi Som Som Testando Tava de ligar daqui O microfone Ó alguém Eita menino Em breve Em todos os botecos do Brasil E dos cabarets E dos cabarets também Evonê e Fernandes Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta Me falando Que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu É borboleta se armar Conheço uma braboleta Não, borboleta Ah, te lascar Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboleta no jardim Braboleta Ah, te lascar Deixa eu cantar igual Rapaz Tira esse Sete escamas daqui Pra alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Tenta provar Que tudo em nós morreu Tocando Roboleta sempre volta E o seu jardim sou eu É assim Eu conheço Eu conheço com uma braboleta Roboleta Igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Braboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Ó, Roberto Deixa eu te falar um negócio Na próxima vez Pra ficar minha corrigida No meio do povo Vou dar uma mãozada No tronco Bem no tronco mesmo Da tua orelha Então tá bom Então É braboleta É talba Frito Né? Vamos falar assim agora Imbico E quem tiver sofrendo Se vira Mas eu vim pra cantar Então eu vou cantar Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu sou muito sentimental Para a minha querida Para a minha querida Amada esposa Que eu amo tanto A Cláudia Romântico é sonho E eu sonho E eu sonho E eu sonho assim Cantando essas canções Ficar como eu sou Ficar como eu fiquei Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu vou te levar Roberto Dando a rir no cabaré Não, você amar aí Não pode não Pra o que? Porque lá no cabaré Não tem sentimento, né? Que a gente precisa Para amar uma pessoa Inscreva-se no canal Matins e Dês Já tá decidido Eu não vou trabalhar amanhã Hoje eu vou é beber cachaça O patrão se vira amanhã Primeiro eu Depois o serviço Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu sou mil vezes Fica bebendo aqui Amanhã cedo e ressaca De que? Sair de um rolê tão bom Igualmente tá aqui E trabalhar amanhã cedo Tu é doido, né? E eu não Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Quem também não quiser ir trabalhar amanhã Assim como eu não vou Eu tenho contato com um caba bom aqui Que vende atestados Chama no estragar que eu vou te passar Arroba Evonei Fernandes Já manda o dinheiro aí na frente Manda o pix Em breve Evonei Fernandes Em todos os boteques do Brasil E nos cabarets também Segura o pai da seresta Dificio demais Dificio demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome É uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos teus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Não dou a vida Por um beijo Eu quero ter você Pra mim Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome É uma loucura É uma loucura É uma obsessão Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos teus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo A parra a vida por um beijo Eu não sei se eu dou não É meio caro, né? Que beijo caro Tá desgrama esse? Dou não Não, dou não Me arrependi Em breve Evonei Fernandes Em todos os putec do Brasil E nos cabalé também Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar O fim do nosso amor Eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais E não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei de nada Não sei mais de nada não Tá estranho comigo Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Na 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 Esqueci a letra ó Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não É verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais e não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não Não sei mais de nada, me pergunte nada que eu não sei Sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais o teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Eu não sei não O cabalinho cantar com o maior gosto do mundo E os produtores que ficam reclamando do cabalinho Quem ensinou o Roberto Carlos cantar foi eu, rapaz Tem que respeitar, eu sou seresteiro Desliga aí, não vou cantar mais não Não é sério, desliga Bora de... Espera aí que eu vou puxar a tomada Desliga, cara Em breve, Evone Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarets também Agora respeite o Pai da Seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Eu, você e a Rafaela O mar e fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela Três pessoas Eu, você, o mar e a Rafaela Você quem, no caso? Aí é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas E eu, você é vergonhista Você é vaqueiro, chamego falando de amor Só prepare e vem Vejo nos seus olhos Uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil Mas eu tenho que aceitar Vem, vem Meu grande amor Alice Oh, Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Vejo nos seus olhos Uma luz azul Quando você olha pra mim Sei que não é fácil Mas eu tenho que aceitar Vem, vem Meu grande amor Alice Oh, Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Vem, meu grande amor Quero ficar com você Alice Oh, Alice Oh, Alice Você é tudo o que eu sempre sonhei Alice Alice Vem, meu grande amor Eu quero ficar com você Alice